Gente, após reparos dos estragos provocados pelas últimas chuvas, ali o local onde fica a Maria Fumaça, aquela locomotiva que foi restaurada na Avenida Rosário Congre, naquele barracão, já foi consertado, já foi feito o reparo no local e o local vai estar aberto para a exposição. Quem chega agora com as informações é a Day Oliveira. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Ana, a partir da próxima sexta-feira, dia 23, o espaço aqui da NOB será reaberto para receber a população que queira visitar a Maria Fumaça, que ficará exposta aqui no local na sexta e no sábado. Na sexta-feira, das 3 da tarde até as 9 da noite e no sábado, a partir das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Lembrando que o espaço continuará recebendo artesãos aqui, com a presença de 15 artesãos para a Feira do Artesanato, onde a população poderá prestigiar e também adquirir algum produto feito à mão pelas pessoas que têm este talento primoroso aqui na cidade de Três Lagos. Então, repetindo mais uma vez, a partir de sexta-feira, no dia 23, das 3 da tarde às 9 da noite e no sábado, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, a população poderá visitar novamente aqui o local. E lembrando também que o uso do álcool gel, o uso de máscara é necessário e obrigatório para prevenir piores situações em relação à pandemia, porque estamos num momento muito bom, mas não podemos relaxar. Volto com você aí no estúdio, Ana.